Olá, meus irmãos, a santa e maravilhosa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Estamos aqui para realizar a nossa oração, que todos os dias, às 18 horas, nós oramos, que é a oração da quebra da maldição, que Deus venha quebrar, destruir toda maldição que possa se levantar contra ti. Ele é Deus, Ele não permite que o mal se levanta para tocar nos seus ungidos. Ele pode até permitir que se levante, mas que toque, ah não, isso Ele não permite. Ele não permitirá, Biza fala, pode ter certeza disso, que Deus está cuidando de tudo. Eu quero pedir a você que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, compartilhe nas suas redes sociais, no status do seu WhatsApp, para que possamos abençoar muitas pessoas. E se inscreve nesse canal, tocando no sininho e na palavra todas, para receber as notificações diárias aqui do canal. Estamos aí há muitos dias já de jejum e vamos até o último dia, jejum abençoado. Lembrando que dia 25 eu estarei no monte, comemorando junto com os valentes as vitórias que Deus tem dado aqui no canal. Eu quero levar os seus pedidos, suas fotos, tá? Eu tenho certeza que Deus, Ele dará resposta a todo aquele que enviar foto e pedidos em nome de Jesus, tá bom? Olha o que a palavra fala aqui em Provérbios, Provérbios 26, versículo 26, em seguida nós vamos ler o Salmos 91, tá? E fazer a oração da quebra da maldição, tá? Olha o que diz aqui nessa palavra linda, Provérbios 26, 26, fala assim, ó. Amados, ninguém, Deus, Ele não permite histórias mal contadas e assuntos mal resolvidos, tá? Ele, por muitas das vezes, Ele corrige no secreto, mas por muitas das vezes Ele corrige, corrige também publicamente. Ele fala no livro de Mateus que o que se fala aos ouvidos será falado em cima do irado, e o que se fala escondido no quarto será proclamado em plena praça. Deus não aceita que alguém se levante contra os seus ungidos e fique por isso mesmo. Quem cava uma cova, quer dizer, quem prepara uma armadilha pra um ungido de Deus, Ele é que vai cair nela. Quem rola uma pedra sobre a vida de um ungido, ela voltará e rolará sobre ele. Aquilo que eu planto eu colho, aquilo que eu faço volta pra mim. E existe uma proteção sobre a nossa vida que é tão poderosa que não permite o mal nos destruir, o mal tocar na nossa vida. Você lembra de Jó, que o diabo vai lá na presença de Deus reclamar? Deus pergunta, viste lá meu servo Jó? Ele fala, é também, o Senhor protege ele, eu não posso tocar nele. Existe uma proteção na tua vida tão poderosa, que não permite Satanás tocar em você. E se alguém abrir uma cova pra você, você pode passar por cima que você não cai. Deus dá o livramento. Se alguém armar contra você, se alguém se levantar com ódio contra você, ele publicamente vai mostrar e vai revelar. Fica tranquilo. Quem cuida de você não pisca, não cochila e não dorme. Ele não dorme. Ele está cuidando de tudo pra te livrar, pra te guardar, pra te proteger de todo o mal que possa se levantar contra você, porque ele é Deus. Foi ele que te criou, foi ele que te formou, foi ele que te chamou, foi ele que te ungiu. Você é responsabilidade de Deus. Fica tranquilo, fica calmo. Você não cairá nessa cova. Essa cova não é pra você, Deus manda dizer. Tudo que você está vendo, ele está se levantando contra você, tudo isso aí vai cair por terra. Tudo isso vai cair por terra. Eu fico preocupado com aqueles que se levantam contra você. Esses aí vão ter um problema sério com Deus, tá? Salmos 91, você recebe essa palavra? Salmos 91, versículo 1. Leia comigo em voz alta. Em seguida vamos fazer a oração da quebra da maldição, tá? Diz assim, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga das trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloia salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei. E o glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu oro agora com os teus servos, com as suas ovelhas. Eu peço ao Senhor que venha quebrar toda maldição, meu Deus. Maldição falada. Maldição hereditária. Maldição feita. Maldição feita. Coisa mandada. Encantamento. Bruxaria. Magia negra. Meu Deus, quebra agora. Quebra tudo que fez essa vida parar. Tudo que fez esse casamento ser destruído. Tudo que está amarrando a vida financeira das suas ovelhas. Tudo que está trazendo doença para as suas ovelhas. Meu Deus, quebra agora. Nós declaramos que está quebrada toda maldição, Pai. Nós declaramos mesa farta, pratos cheios e mãos abençoadas. E sobre esta água, nós declaramos efatar. Coloca poder e unção nesta água. Quem beber desta água seja livre, curado, abençoado. abençoado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Beba a sua água. Glória a Deus, amados. Que maravilha, tá? Que Deus te abençoe poderosamente. Amo vocês. Se precisar de mim, me chama. Nove da noite eu volto ao vivo com a live dos milagres com vocês, tá bom? Fica com Jesus. Agora e para sempre. Tchau. Fica com Deus.